Fala aí galera, tá tudo susto? Quer dizer, não tá muito susto não, eu tô gravando esse aviso aqui antes de ir para o vídeo em si, então galera do Minecraft assista o vídeo, pelo menos a parte do aviso todo. Eu comentei no Facebook, no Twitter e até mandei mensagem no canal aqui, mandei boletim no canal avisando que eu estava com problemas IRL, por isso que não teve vídeo na terça e não ia ter vídeo hoje na quinta, comentei que não tinha nada gravado, então além dos problemas IRL eu fiquei doente e ontem eu fui gravar e simplesmente não estava me sentindo bem, deitei e apaguei até de noite, foi tão mal que eu estava. Então aí eu comentei galera que a única coisa que eu tinha gravado era um vídeo de WoW antigo, e aí o pessoal posta isso aí que é melhor que não postar nada, então como eu falei a sequência seria um vídeo de Minecraft, a galera de Minecraft não precisa xingar, ou ficava sem vídeo ou eu postava esse vídeo antigo, então a galera pediu para eu postar o vídeo antigo, então eu vou postar, inclusive no vídeo eu falo que vai ser o primeiro vídeo de WoW, para vocês terem ideia, que ainda era do, acho que eu estava jogando War Song, não estava nesse servidor atual, servidor de brasileiros atual, e lá eu estava jogando com DK, os atalhos lá, você vê que estão todos diferentes desses aqui, porque agora eu uso o mouse para virar o personagem, antigamente eu usava, era Key Block Turn, etc. Bom, então é isso, então assim que eu resolvi meus problemas IRL, em real life, ou seja, eu consegui resolver e ter tempo para gravar e melhorar uma coisa ou outra, ou as duas coisas de preferência, eu volto com a sequência normal, com o vídeo de Minecraft, e continuo lançando os 3 vídeos por semana, como eu vinha fazendo até ter esses problemas aí, então agora acompanha aí o vídeo, aliás, eu tenho que, parte da culpa de não ter saído o vídeo na terça é por causa dos 10 mil inscritos no canal, que eu pensei, vou fazer um vídeo diferente, aí fiquei pensando, pensando, fui adiando, e não nem pensei em nada, quando eu decidi gravar um vídeo normal, simplesmente não deu tempo, então eu fiquei sem tempo e depois fiquei doente, então ficou uma maravilha, né, então, mas muito obrigado a todos pelos 10 mil inscritos no canal, nem lembro agora quanto tempo tem, porque eu completou os 10 mil inscritos, mas obrigado aí, e agora fique com o vídeo, que eu tava meio estressado nesse vídeo, aliás, os dias desse passagem, é um vídeo bem antigo, acho que tem uns 2 meses que eu gravei esse vídeo, não lembro quanto tempo tem, tem um tempo que eu gravei, e eu vou falar que é o primeiro vídeo do Ouro, então não estranhe não que eu vou estar falando as coisas que era a realidade na época, então falou, e até a próxima, fui! Fala aí galera, tá tudo SUS, eu tô vindo aqui com o primeiro episódio de World of Recreation, porque teve o episódio 0, que foi só apresentando os meus personagens, né, e esse aqui vai ser o primeiro episódio do Ouro normal, não é o Ouro Start, eu consegui mais uns dias com a Blizzard, e aí tô jogando aqui, então se você tá assistindo esse vídeo, eu já gravei faz tempo, porque eu tô gravando com antecedência, mas que esses 7 dias acabam, porque por enquanto não tô botando crédito no Ouro, tanto pela linha, quanto que eu tenho receio pelo fim do canal, se eu botar crédito no Ouro, sério, o Ouro consome todo o seu tempo pra outros games, e aí eu passaria só a postar Ouro, é complicado, então vamos lá, esse aqui é o meu Death Knight, como eu falei, eu tô sem equipe de PvP, nem nada, que eu acabei com as equipes de Up, só que aí como eu botei crédito ontem, né, aí eu fui e peguei meus honros, tinha quase 4 mil honros, né, eu peguei o hatch aqui e o chest, então já tô com capacete e armadura de PvP, mas o hatch tem tudo que equipar ele ainda, depois que eu vou brincando um pouco com ele, mas eu peguei só pra dar uma relembrada com ele, mas o que eu vou jogar mesmo vai ser com o Paladino, que tá com uns equipes de full PvP do level 80, né, e eu tenho que upar ele até o 85 ainda, então eu peguei ele, eu tinha upado ele até o 81 nos últimos dias que eu ganhei grátis ano passado, e agora eu peguei mais um level aqui, e eu vou mostrar pra vocês um pouco da... jogando com ele, que parei numa quest específica, eu voltei, eu já tava lá, falei, não, essa quest aqui é legal pra mostrar pro pessoal, inclusive eu saí do jogo, coloquei ele em português só pra mostrar essa quest, e eu percebi uma coisa, primeiro que dá bug, tá vendo, no addon, esse é o CLC hatch, que é pra ajudar na rotação, né, e pelo visto ele buga com o ou em português, é bem legal, então mais um motivo para eu não pegar o... não jogar com o ou em português, eu já não... já tenho preferência de jogar em inglês mesmo, só que eu tô colocando só pra... por causa dessa quest lá, que vai ter mais falas e coisa e tal, e aí vamos ver como é que vai ficar. Bom, eu tô indo lá pra aquele buraco que tem no meio, deixa eu dar uns voltando aqui um pouquinho, e tô indo pra cá, né, pro vortex aqui, no meio, pra esse riff aqui, pra esse negócio aqui, e deixa eu ir lá, que com a chegada do Deathwing, aquilo ficou desestabilizado, e o Troll, que era o líder da horda, né, o orc chief da... 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 da horda, os orcs, e ele veio pra cá pra tentar, né, suprimir isso aqui, pra tentar evitar que isso arrebente, sei lá o quê, e o Garrosh, o Hellscream, ou em português é Garrosh Grito Infernal, ficou lá tomando conta da horda. Bom, então vamos lá. Não devo ter nenhuma luta agora, né, vai ter muita encenação, então não vai ter problema, eu não tá vendo essas coisas aqui. Eu nunca joguei em português, então tô estranhando ele falar o que eu em português. Tá, vamos aceitar aqui. E aí, basicamente, não sei se deu tempo pra vocês verem aí, mas a ideia é que, já que não tá conseguindo manter esse aqui, estabilizar direito pelo lado de cá, pra estabilizar pelo outro lado, então eu vou ter que ir lá naquele buraco ali. E aí, a gente vai voando, né? Bom, vou dar um voo, e vou mergulhar ali. Espero que você tenha um estômago forte. Atravessar a brecha não é para os fracos. Viu? Não é coisa que não é para os fracos. Fraco não, hein? Vamos descer lá. Nós estamos no centro da voragem. A brecha entre Geodomo e Azeroth. Observe enquanto ela ameaça destruir o seu mundo. Ok, tô observando, moça. E tô estranhando os nomes em português. Vamos torcer para que Troll e os outros consigam contê-la enquanto você está lá dentro. Tá bom, mas deixa eu sair depois, tá? Então vamos lá. É agora. Segurem-se! Segurem-se? Quantas pessoas tem aqui? Você não só tá me levando? Como assim, segurem-se? Bom, tudo bem, né? Tudo bem. Só tô eu ali de carona, não sei o que ela falou. No plural. Vamos lá. Você conseguiu! Ótimo! Sim. Só tem eu, moça. Este é o templo da Terra. Ele é a estrutura mais importante no Geodomo. Tá, vai falando aí, vou tomar uma ficha grande com isso. Havia uma pedra criada pelos titãs lá dentro. Ela era chamada de Pilar do Mundo, um nome literal. Ela suportava o peso de todas as forças magnéticas e elementais do Geodomo. A pedra foi estilhaçada quando Asa da Morte destruiu o Domo Superior. Deve que o Ink e Asa da Morte, não. Criando uma fissura entre os mundos. O Geodomo inteiro desabará em Azeroth se não remontarmos o Pilar do Mundo. Tá bom. O primeiro fragmento deveria ter sido entregue pela Fúria da Tempestade, uma bela nave da Horda. Mas ela nunca chegou. Tá bom. Tomamos o controle do templo e estamos contendo os danos o máximo possível. Entre lá e fale com a Ruth. Ele está no comando. Tá bom. Todos contamos com você. Tá bom, tá bom. Mas eu não me acostumo com esses negócios tudo em português, não, gente. Sério. Não, eu estou falando muito sério. Já falei sério. Estou falando muito, mas muito sério mesmo. Ah, estava esperando por você. Tá bom. Vamos lá. Todo cuidado. Daqui e sempre, uma mãe terra. Eu vou pegar as missões aqui. É pra falar com esse cara aqui. E depois eu vou pausar a gravação. Eu vou fechar o jogo. Vou reabrir e vou botar em inglês, tá? Não é... Pô, nada, não. Mas eu não estou acostumando e também os addons estão bugados. Eu quero o meu addon funcionando. Tá bom. O quê? Não, não vou fazer... Errou um bloco. Não, não vou pular essa etapa. Agora eu já vou ter que sair daqui ou é aqui do lado? Não lembro mais. Eu já fiz isso aqui há dois anos atrás com o DK, então não lembro não. Ah, lá fora. Tá bom. Então agora eu vou sair aqui, vou deslogar aqui, vou pausar o vídeo e volto com isso aqui em inglês, tá? Já tem toda a ensinação, toda a explicação, já está bonitinha. Agora vai funcionar de outra forma. Já volto. Ok, galera. Voltei aqui. O jogo já está em inglês, o addon já está funcionando, já está tudo bonitinho. E... Eu tenho que ir... Acho que é lá fora isso, né? Posso montar aqui já? Já posso, né? Então vamos dar um rolé ali fora. É, é aqui do lado, ela é mais ou menos... Como eu falei, eu fiz isso aqui há dois anos atrás. Vou falar aqui com o NPC. Vou falar aqui com o NPC. Beleza. O principal do vídeo, o principal do vídeo era só aquilo mesmo. Vou mostrar um pouquinho do addon funcionando, né? Que ele está vendo, ele fica ali indicando qual é a melhor sequência que ele vai fazer. O melhor, ele fica indicando que ele está fora de cooldown, né? Não é nem a melhor sequência, ele não vai julgar por você, tá? Se você achar, ah, eu vou ficar só aquilo ali, nem sempre você tem que respeitar aquilo ali. Por exemplo, ele estava mandando dar o cruzé de strike primeiro, só que eu... Olha, não, eu vou dar o cruzé de strike primeiro. Primeiro dá o julgamento para eu chegar perto. O meu julgamento, além do julgamento, a distância, acertar a distância, ele acelera meu... Olha, quer ver, ó. Eu ganhei um sprint, né? Então, você não deve seguir ao pé da meta aqui, não. Eu vou dar o underwrapped agora, e aí... Vou recuperar a vida aqui. Vamos lá, vou pegar o lugar mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espera lá, vamos lá. Ele está no cooldown. Mais um aqui. Isso no cooldown é muito útil, ultimamente. Poder olhar para... Poder olhar para frente, ali, ao invés de ter que olhar para baixo para procurar... Ver o que está no cooldown, o que está fora do cooldown. O paladino é o cara do cooldown, né? Por isso que a rotação dele é muito importante. Porque... Tudo tem cooldown, né? Só o Crusade Strike, o cooldown é quase nulo. Mas o resto... Tudo tem cooldown. Por isso que eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Ah, já completou. Beleza. Vou montar aqui. Vou passar direto, falou. Não vou gastar meu tempo. Tá bom, eu não vou. Meu Deus. Move it! Agora, vou fazer outra vez. Fazer mais essa quest aqui. E depois vou voltar. Depois vocês comentam aí o que vocês querem ver no vídeo. Eu não gosto... Já falei, eu não gosto de raid, tá? Não adianta fazer raid de 10, que eu não estou a fim. Pelo menos isso. Eu vou me dar ao luxo de... Como é? É que é que... Use... Meu... Cara... Tá. É pra fazer isso aqui. E matar o cara. Vou usar o Tóten. O bicho me chamou. A Xinxa. E eu botei o Tóten aqui. Então, o que eu não estava falando, dá o meu luxo pelo menos de fazer... Já que o WoW é o jogo que eu mais gosto de todos que eu boto no canal. Eu não escondo isso. Tá. Então, fazer o que eu gosto aqui, né? Eu já diminuí a quantidade de vezes que eu posto o WoW exatamente porque o retorno fica... Meu gosto não é o gosto da maioria. Simples assim. E eu tenho que respeitar isso. Então, também... Eu, em contrapartida... Coloco o que eu quero aqui de WoW, né? Opa, você vai me chamar na Xinxa assim, não. Você me chamar nem pra um... Pagar nem um jantarzinho, nem nada. O cara já me dá um sapanão ali. Deixa eu pegar aqui. Não tô achando mais, bicho. Dá um bom pouquinho aqui. Cadê? 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 Tinha um monte ali, agora eu não tô vendo mais. Ah, que acho. Deixa eu desmontar aqui. Meu filho, tu não deixou nem onde desmontar, né? Filho da mãe, né? Vou armar um totem aqui. Vai, pô. Como eu estou na wrong zone? Tem que estar. Aqui ele não deixa. Estão me pedindo pra entrar em alguma guild. Isso acontece direto, meu. Vamos na wrong zone. Como na wrong zone, mano. Tá, vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Não posso fazer isso. Não estou mais pronta. Eu ainda não posso fazer isso. Pronto. Beleza. Vou botar aqui. Aqui tá bom, né? O cara já vai me chamar na xinxa mesmo daqui a pouco. Aí, vale. Isso ainda está rechargando. Eu não posso chegar lá. Como assim? Vambora. Tem outro ali, tem outro ali. Vou botar o totem aqui, porque ele vai me chamar pra lá, né? Não, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já me deu um atuadoamento aqui, legal. Isso, vem pra cá. Vou curar um pouquinho aqui da vida. Já foi metade, já foi metade. Ah, tem outro ali. Tem outro ali. Deixa eu botar o totem. Bem perto logo. Vai, meu filho. Vai me chamar na xinxa. Vamos lá. Isso. Vem, garoto. Tá bom, mano. Puxa. Pera aí. O cara fica falando só porque eu tento apertar antes de estar pronta. É normal, né? Pronto. Pera aí a vida toda aqui. Pra quem não conhece... Ah, eu posso minerar isso aqui. Será que vai subir meu level de mine? Eu acho que sobe... Opa. Não, não subiu meu level de mine. Ia ser um... Ia aproveitar, né? Pra ver se eu subir, mas não subiu. Então... Não é tão paciente assim. Vindo pra cá, vindo pra cá. Bora. Vindo pra cá. Isso. Bora, tchau. E um abraço. Um rummurath e um abraço. Falta quantos? Faltam quantos? Faltam dois. Deixa eu procurar. Se bem que não pode fugir muito daqui. Você vai dizer que eu não estou no lugar que eu devia estar, né? Mas deixa eu ver se é aqui pra baixo. Pô, eu tô baixinho, né? E o bicho já me ataca ali. Como assim? Como assim? Mais dois. Mais dois. Aí, achei mais um aqui. Deixa eu diminuir. Vai, me chama na xinxa aqui. Ah, nessa vez eu não consigo. Uau. Quando eu fui fazer paladins a primeira vez, eu fiz paladins só por causa do rummurath. Porque eu achava muito foda. Entendeu? Continuo achando, entendeu? Que é uma porrada violenta. E na época também é por causa da Storm. Nem da Divina Storm. Que eu nem uso, mas é tudo bem. Eu não vou botar o totem, né? Deixa eu botar agora. Agora eu vou... Agora eu vou completar essa quest aqui. E vamos dar um. Eu acho que eu fiz o dodói nele, hein? Eu não tava usando até agora, né? Mas o Templar Veredish também causa um danozinho, tá? Quando tá com três aqui, no caso. Que você libera tudo. Bom, completei. Não. Pelo menos essa parte aqui da quest. E agora ele tá mandando... Ah, vou matar um boyzinho. Um boyzinho não. Um carinha aqui, né? Tem que usar aqui. E matar... E matar... Tá, agora é... Deixa eu usar aqui. Tem que usar aqui. E matar esse cara aí. Então deixa eu... Usar minhas asinhas. Ah, ele vai ficar falando ainda um tempo. Legal. Não. E meu ver o Raph acabando. Meu Average Raph. Nossa, vem pra cá, cara. Tom, morreu. Novamente. Antes dele do que eu. Bom, já completei mais essa quest. E vamos despedir aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos de WoW que eu via colocar, de All Star, também que eu vou continuar com as duas séries, tá? Uma... O All Star estou usando pra personagens de level mais baixo, e essa aqui pra coisas mais avançadas. É, de Age of Empires também, Minecraft e etc, e etc, e etc. E... Falou. E não se esqueça, se você já é inscrito no canal, de votar positivo no vídeo, de ser nos vídeos favoritos, de compartilhar nas redes sociais. E... Falou. E até a próxima. Fui. Vou voltar aqui rapidinho, só pra matar a curiosidade, né, de vocês, pra ver o que eu ia ganhar nessa quest. E... A pessoa ia me xingar, né? Pô, você não entregou a quest primeiro e tal? Pronto. Entreguei, eu já vou pegar a próxima. Agora sim, eu vou pausar, eu vou até parar de jogar agora. Tchau.